oi pessoal tudo bem com vocês espero que se bem pessoal no vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui hoje nessa segunda-feira né hoje eu vou fazer a pulverização hoje aqui ó e hoje essa pulverização de hoje vai ser o calço com boro né a planta tá precisando né para evitar aí o fundo preto e também é ter um bom pegamento também de frô né pessoal que o boro e o calço a gente ajuda os dois juntos e o trabalho individual tem um ali é o cálcio puro só cálcio e o outro de cá é o boro tá vendo ali para vocês e aí hoje eu vou fazer essa aplicação aí desse cálcio a planta precisa né rapaziada então eu vou mostrar aqui para vocês eu fazendo o a mistura né quero compartilhar para vocês aí ó e também quero deixar bem claro para vocês aí né a gente tem cuidado com um agrotóxico só que como as luvas aqui ó pessoal tá vendo aí já tô ali também com a máscara ali aí tudo que eu pego aqui mal na obra já vou utilizar então fica a dica para vocês aí e vou mostrar aqui passo a passo para vocês o boro né tem um boro ali tem um calço e vou compartilhar para vocês aí espero que vocês gostem do conteúdo né e também deixo um abraço aí para vocês aí ó para jair francisco aí jair francisco e josé bonifácio e todos vocês aí né que tá gostando do meu dia a dia e também você que é novo tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez eu me chamo juvão se você gostou se inscreva aí no canal né só clicou embaixo aí ó e já tá escrito no canal e ativar o sininho aí para você não perder nenhum conteúdo aí que eu tô passando aí minhas ideias aí minhas práticas do meu dia a dia né vendo meu meu conhecimento aí meu minha prática e aí é muito interessante né então sem rolação vou pegar aqui a mão a mão na obra né vou pegar aqui a luva o negócio e e mandar ver valeu pessoal então vamos nessa e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí